Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Impossível. Total. Mas eu perguntei, acabei não seguindo a pergunta, se você não se escondeu o shape durante o ano que eu conheço a ideia. Ah, sim. Que não foi estratégia. Não, não foi. Qual foi o lance? Você acha que isso foi bom, foi ruim? Assim, como eu te falei de início, é o off, a gente quer esconder o shape e tal. E quando a gente tá no off, a gente tá grande. E as blusas que eu tenho aparentam sempre estar bem maior. E sempre foi nessa. Eu sempre curti blusa larga e tudo e tal. E quando eu fiz minha coleção, não desgrudei. Todo dia era larga, larga, larga. E depois, o pessoal começou a ficar curioso. E eu fui entrando nesse jogo. Eu falei, ah, vocês estão curiosos, mas vocês querem olhar. Pra olhar pra quê? Pra falar o quê? Que toda vez que eu mostrar o shape, claro que tinha as críticas construtivas e as nadas construtivas, né? Só que era muito, muito hate e isso me deixou muito chateado. Falei, porra, eu tô mostrando aqui que eu evoluí e tal e vocês continuam achando pouco. Porra, todo mundo feliz e vocês continuam achando pouco. Quer saber? Eu não vou mostrar mais não. Até o fim do game. E fui seguindo isso. E o pessoal foi ficando curioso. E depois isso foi pra fora. Isso lá fora, os caras ficaram mais loucos ainda. Meu Deus, eu não vejo o shape desse cara. Como é que ele deve estar? Será que ele regrediu? Será que ele progrediu? Como é que é? Cara, como o Marte eu achei do caralho isso, né? Foi foda pra caramba. Foi muito positivo. Aí eu levei até o final. Aí o filho do Cris... Aconteceu aquela situação do filho do Cris sem querer. Não sei se foi sem querer. Ele disse que foi sem querer, mas acredito que foi sim. Ele não tem nada nesse negócio de mídia. Ele nem curte essas paradas. Ele é muito reservado. É um moleque muito gente boa. Mas o Brasil deve ter crucificado ele quando ele publicou minha foto lá, sabe? Que não era pra ter publicado ali naquele momento. A gente tava escondendo ainda o Cris, que é pai dele, se sentiu culpadíssimo e tal. Eu falei, não, fica tranquilo. Até porque ali a gente ainda tava naquele processo pra bater o peso. Ou seja, a gente ia regredir um pouco mais o shape. Regredir não, né? Secar bem mais ali e depois a gente ia começar a acabar. E no carbo ali, no carb up, que começa a acontecer a mágica, né? O shape começa a vir. Ou seja, eles tiveram a visão de um shape. Eles achavam que eu estaria naquela condição. Quando, na verdade, a gente duplicou aquela condição. Aproveita que hoje ele publicou o vídeo e ele falou, ah, eu queria ter publicado isso antes. Que era o duplo bíceps lá. E foi isso. Faz aí. Vamos no duplo bíceps aí. Vamos comparar aqui, vai. Olha lá, o meu. Corta pra um e pra outro. Ah, cara, tá perto, velho. Olha aqui. Fala aí, fala aí, Paquito. Que decepcionante, cara. A gente tá perto um do lado do outro, né? É, é. Fisicamente estão próximos. Mas fala, Ramon, eu, cara, como eu faço show de stand-up, tem aquele backstage, você tá pronto pra entrar no palco. Qual a sensação, cara? O que que te passa? A gente tava conversando no começo. Passa um filme na tua cabeça. É, tipo, é o momento da minha vida esse ano. Você passa todo o sofrimento. Porque depois eu queria falar, a galera não tem noção do sofrimento. Exato. O que você abre mão de fazer durante todo o ano praquilo. O pessoal acha que é só alegria, só o palco e só a vitória. Mas e aí? O que que passa? Até o próprio levantar peso eles acham que é fácil. Eles falam assim, ah, o Ramon... Tá acostumado já, né? É, eu acho que o Ramon poderia pegar bem mais carga. Mano, tu tá na minha pele ali? Tu tá sabendo o que que eu tô passando ali? Tá sabendo como é que tá sendo meu... Não tá. Mas é assim, é... Passa aquele filmaço todo, sabe? E vem aquele medo de você errar, né? Aquele medo de, caramba, eu não posso errar. Aí eu sempre faço minha oração. Deus me guia. Me guia. Não deixo errar, sabe? Faz com que eu vença nesse palco. Faz com que eu me destaque nesse palco. Me dê o sabor dessa vitória. Eu sempre peço. Sempre peço. Mesmo que eu não receba, eu sempre peço. E qualquer colocação que eu receba, eu sou muito grato, sabe? Porque a gente trabalhou. O que importa foi o que a gente fez durante esse tempo. Que foi todo o trabalho, dedicação. A nossa evolução que a gente apresentou, que foi a... A absurdo. Todo mundo ali. Todo mundo percebeu a evolução que a gente teve, hein? Todo mundo comentou, cara. Aham. E o resultado é só... É só o que eles estão dizendo ali, sabe? É claro que a gente quer o primeiro, mas... Quando você entra, você mira onde? O olhar tem que fazer o que com o olhar? Você olha pro público? Você olha pro juiz? Como que é? Primeiro eu entro. Eu faço a minha... Saudação. É, minha saudação, mas só que aqui eu já olho pra todo mundo aqui, ó. Tá. Já passo o olhar e... Já tento ver os conhecidos ou não ali onde tá. E depois eu já olho pros hábitos, já dou uma piscada assim. Que é meu. Aí eu já... Aí, ó... Vou fazer isso com a minha senhora também. Vou chegar assim, fazer assim, dar uma piscadinha e falar... Você tá ligado, cara. E é assim, ó. Que legal, velho. E nessa olhada que você dá pros hábitos... Eu, né? Que você dá pros hábitos assim. Esse ano, quando eu olhei pra eles, eu vi um olhar assim, tipo de... Tipo... Caralho! Tipo... Caramba, evoluiu. Porra, isso é legal. Os hábitos apontando pra mim assim, ó. Aquele ali, ó. Olha aquele ali, ó. Aí eu já olho assim, já fico mais motivado ainda. Porra, tão olhando pra mim. É isso mesmo. Que legal. É foda. Muito foda. Tchau, eu já olho.